É muito bem, hoje farei um vídeo mostrando aqui o painel do meu carro sobre esse toca-fitas aqui um 6,90 ou 80 por aí, mas ele é um Roadstar Grand Prix, tá? Ele tá funcionando, teoricamente ele funciona Ele infelizmente não toca a fita, tem que mandar consertar, mas de resto ele funciona muito bem Aqui desliga o mono, que é aquele alto-falante ali, viu? Aqui é o mudo, que às vezes não funciona, tem vezes que ele funciona, outras não Aqui ó, aqui é o AM, só que o AM ele não funciona mais aqui no Brasil, o rádio ele tem o AM, só que o AM foi tirado do ar Aqui troca de rádio, e aqui você seleciona se quando acabar a fita ela vai diretamente injetar ou ela vai girar no sentido contrário Aqui o volume é claro, e regula o tom do mais agudo para o mais grave Aqui é o botão de injetar fita, os botões da fita, o que eu falei que é o botão do estéreo e o mono e o mudo É um rádio muito bom, tá? Eu gosto muito desse Grand Prix aqui, ele é bem forte aliás Bem, agora eu vou dar uma passada aqui bem de perto, né? Para vocês verem ele É um Grand Prix Hotstar, Double Audio O grafismo dele está um pouco apagado já, mano Mas ele funciona Esse aqui foi instalado, acho que antes do meu pai comprar esse carro, meu pai comprou esse carro em 94, né? Mas é um ótimo rádio, velho Ele tem o alto-falante da porta ali, que funciona como estéreo ou mono, quando aciona aqui Tem um daqui, e tem a claro daqui Ele não é um rádio muito gastão de energia, é claro Ele usa um fusível de 3 amperes, mais ou menos Mas como eu não encontrei fusível para tocar fita, coloquei um de 5 amperes mesmo Ele tem uma antena normal aqui, tá? Que a câmera não está focando agora Mas é um excelente rádio, tem uma ligação aqui atrás muito simples E é isto É um ótimo rádio Funcionou muito bem, eu acho essa luz verde muito linda É muito linda essa verde Em breve eu vou mandar consertar aqui para eu poder ouvir fitas, né? O que acontece? Quando injeta a fita, ele automaticamente joga para fora ela, ela não toca O motorzinho dele nem chega a acionar, então aí... Aí não faz nenhuma diferença, ele entra e solta a fita E é isso aí, gente É um excelente rádio Foi só demonstração Não tenho nenhuma manutenção para fazer, para mostrar, porque eu não manjo de manutenções assim de rádio Tá? Então, é isso Mostrar para vocês que esse rádio ainda existe Ele ainda funciona E ele cumpriu muito bem a promessa dele Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo